Olá meu irmão de água, estou aqui num parque aqui em Brasília e achei uma gangorra aqui e achei interessante a gente conversar sobre isso O que tem a ver com o mergulho né? Tem tudo a ver Essa gangorra, se eu fosse brincar com ela aqui agora eu não conseguiria, porque era necessário ter alguém do outro lado ali para fazer um contrapeso Então quando aquele camarada ali desce, eu subo, quando eu desço aqui, ele sobe Então até para brincar com a gangorra, eu preciso de um dupla, preciso de um parceiro Eu estou fazendo aqui uma analogia com o mergulho, porque o mergulho deve ser feito em dupla Duas pessoas, um acompanhando o outro e fazendo isso aqui, essa gangorra O camarada desceu, ali o Rudis Clayson desceu, eu estou em cima Eu desci, o Rudis Clayson sobe Então um vai monitorando o outro durante todo o tempo Essa regrazinha básica aqui, se ela tivesse sido seguida por todos os tempos Nós conseguiríamos ter evitado centenas de acidentes No Brasil, tá? No Brasil, uma regrazinha básica Enquanto um sobe, outro desce Enquanto um está no fundo, outro está na superfície Eu vou monitorar ele, porque qualquer coisa que acontecer com aquele camarada ali Eu já vi, ó, vai, demorou demais Eu já desço, eu sei onde ele desceu Eu procuro ele e resgato ele Porque eu estou sempre monitorando Então leve essa dica como regra para a tua vida Nunca queira fazer mergulhos sem seu dupla Ou não tem nem como, né? Os dois ficarem embaixo e os dois ficarem em cima Olha só Um tem que estar embaixo e o outro tem que estar em cima É uma regra Então aqui é uma analogia perfeita quanto a isso Teremos uma live hoje Hoje ainda No canal do Mergulho E nós iremos falar sobre equalização Algo de extrema importância Ainda dá tempo? Corre, inscreva-se Já passamos de 850 pessoas na live Inscritos Então vai ser top Se todos comparecerem na live Teremos uma live diferenciada Com uma quantidade enorme de pessoas Assistindo nós de forma online Então corra lá Inscreva-se Forte abraço Eu te vejo daqui a pouco Às 8h27 da noite Hoje, quinta-feira, dia 29 Tchau